Oi gente, bem-vindos a mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer uma dica rapidinha pra você que precisa de açúcar de confeiteiro Acabou aí, você não sabe aonde você vai encontrar pra comprar, faz em casa, eu não compro mais açúcar de confeiteiro Eu só faço dessa forma aqui e me ajuda e me socorre aí nas horas que eu não tenho açúcar de confeiteiro pronto Então olha só, você só vai precisar de um liquidificador e uma xícara e meia de açúcar Aqui eu tô usando açúcar cristal, mas você pode fazer com açúcar refinado, tá? Então você vai fechar o seu liquidificador aqui, se certifica que o copo e a tampa tá bem travado Liga o seu liquidificador e aí você vai fazer assim, ó, você vai pegar o seu liquidificador com cuidado Por isso que você precisa se certificar que a tampa e o copo estão travados E aí você vai fazer assim, ó, só vai chacoalhar bem aqui o seu liquidificador pro seu açúcar ir refinando Gente, você vai desligar o liquidificador, aguarda uns 10 minutinhos pra esse pozinho do açúcar assentar E aí é só fazer isso, ó, passar o seu açúcar aqui numa peneirinha e aí o seu açúcar de confeiteiro vai tá pronto Gente, eu uso pra tudo Esse aqui eu vou usar pra fazer um suspiro recheado que eu já vou aproveitar e vou deixar aqui na descrição Pra você um suspiro recheado de doce de leite que é maravilhoso Então, ó, não gasta mais pagando caríssimo aí em açúcar de confeiteiro Faz isso aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Gostou dessa dica? Já clica no curtir Se inscreve no nosso canal que tem muita coisa boa aqui no canal pra você, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!